Vamos conversar aqui com esses músicos lindos que eu tô recebendo no programa hoje. Bem-vindo, Amarimília. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Bem-vindo também ao Vanderlei Lopes, tudo bom? Aqui na guitarra portuguesa e o Igor Eduardo no violão. É papai, né? É, é papai. Tocando junto com a filha, que delícia de parceria, né? Não tem como ser melhor, né? Agora, é muito gostoso a gente ouvir um bom fado, bem interpretado, como eu tava ali arrepiando junto com o Leão ali, ouvindo essa música maravilhosa. O fado tem o quê? De emoção pra ser interpretado mesmo. Tem uma melancolia, tem um certo sofrimento também. E isso tá muito inserido dentro do fado, não é, Marilu? O fado é estado de alma, ou seja, a gente canta aquilo que sente. Eu falo por mim, eu escolho as letras consoante a minha vivência pessoal. Eu só consigo cantar aquilo que eu já vivi e consigo transmitir pras outras pessoas, porque é um pouco de verdade, não é? Só arrepia se eu passar a verdade. Conseguiu. Pronto, então tá ótimo. Gente, maravilhoso, viu? Se você quiser conferir tudo isso, deve ir, vale a pena, vá até o Fama dos Marinheiros, porque eles estão lá todas as sextas e sábados, às 21 horas, ali na Rua Pamplona, aqui nos jardins, facinho de você encontrar, se de repente não tem o endereço, dá um Google rápido ali, ó. Ao Fama dos Marinheiros, todas as sextas e sábados, às 21 horas, você vai curtir esse show de fado maravilhoso, claro, regado a um excelente jantar também. Canta mais uma pra gente, pessoal. Vamos lá, por favor. Mara Emília, Fadita, minha revista da cidade. Ainda agora que cheguei, já me mandaram cantar, oh, i, oh, i, já me mandaram cantar, sou criada de servir, não me posso demorar, oh, i, oh, i, não me posso demorar. Bailar e que se alunio não tenho nada que saber, ai, ai, oh, i, oh, i, não tenho nada que saber. É andar com o pé no ar, outro no chão a bater, ai, ai, oh, i, oh, i, outro no chão a bater. Andar lá para adiante, que eu atrás de ti não vou, oh, i, oh, i, que eu atrás de ti não vou, não me mandou o coração amar a quem me deixou, oh, i, oh, i, amar a quem me deixou. Do bailar e que se alunio não tenho nada que saber, ai, 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 oh, i, oh, i, não tenho nada que saber. É andar com o pé no ar, outro no chão a bater, ai, ai, oh, i, oh, i, outro no chão a bater. Oh, i, 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 oh Não tem nada que saber Ai, 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 ôi, ôi Não tem nada que saber É dar com o pé no ar Outro no chão a bater Ai, ai, ôi, ôi Outro no chão a bater Ôi, ôi, outro no chão a bater Ôi, ôi, outro no chão a bater